Primeiramente eu agradeço a Deus por me oportunizar, a experiência de ser, ter sido o primeiro oficial a comandar a cidade de Nova Iorque. A solenidade aconteceu no auditório do Batalhão da Polícia Militar na manhã da última quinta-feira. Esteve presente autoridades de toda a região para esse momento importante da vida do coronel, que daqui só leva coisas boas. Eu aprendi muito com essa comunidade, cheguei aqui tenente. Eu não teria o sucesso que eu tive, o crescimento que eu tive na minha carreira, se não fosse o apoio da comunidade, dos policiais militares que exercem as suas funções aqui. Acredito que nós entramos e saímos de situações muito complexas e com a presença de Deus sempre em nossas vidas, sempre com a orientação de Deus. Então eu digo que todas as vitórias que nós tivemos aqui, toda honra e toda glória pertence a Ele. E Deus preparou esse momento para que eu pudesse servir lá na capital do estado, numa nova missão e que com certeza é um desafio, mas que a gente vai com toda a experiência que nós adquirimos aqui, com todo o conhecimento que nós adquirimos com essa comunidade, para que a gente possa também levar para o estado um pouco daquilo que a gente aprendeu aqui e com a fé de que possamos fazer a diferença e representar essa região lá no estado, na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria de Junta, de Operações Integradas. Espero que nós possamos desenvolver um bom trabalho e fazer a diferença lá também. Coronel Lara Filho vem de Tangará da Serra, onde ficou dois anos comandando a regional de lá. Ele destaca a importância de assumir o comando aqui de Nova Mutum e pretende dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido. É muito importante a gente assumir um comando, e principalmente um comando importante, como aqui do 14º Comando Regional de Nova Mutum, uma cidade punjante, com uma população ordeira. E o Coronel Fernando Carneiro fez um excelente trabalho. E nós estamos vindo aqui com a nossa tônica, que é a integração. E contamos com todos os parceiros, todos os órgãos, prefeituras, imprensa de maneira geral, que vocês são de suma importância para levar a população a notícia correta, a utilidade pública. E esperamos que nós tenhamos muito êxito nessa continuidade do comando do Fernando Carneiro, com os nossos oficiais, com os nossos policiais militares. A Polícia Militar é um órgão de contato. Então, nós prestamos serviços a domicílio 24 horas por dia. Então, para isso, os nossos policiais estão preparados. E a nossa filosofia de vida é a integração e levar cada vez mais a segurança para a população. O comandante-geral do Estado esteve presente nesta importante solenidade, onde dá as boas-vindas a um novo Coronel de Nova Mutum. O Coronel Fernando, por aqui, permaneceu durante 19 anos, fazendo um belíssimo trabalho. Recebeu um convite para ser o secretário adjunto da Segurança Pública. E está sendo nomeado aqui o Coronel Lara, também oficial, um gabarito enorme. Vem para somar esforços junto à comunidade aqui da região, junto aos sociais, praças que aqui labutam. Eu tenho certeza que também, em tão pouco tempo, poderá se adaptar e fazer um belíssimo trabalho aqui na região. O prefeito Leandro também prestigiou a troca de comando e agradece o Coronel Fernando pelo tempo de serviço prestado à Nova Mutum. E também deseja boas-vindas ao novo comando. É um encerramento de um ciclo do Coronel Fernando comandando aqui o município de Nova Mutum e a regional. E, claro, que um momento também de gratidão, de agradecer ao Coronel Fernando e toda a sua família por todo esse tempo que esteve aqui com a gente em Nova Mutum. Construiu não só um trabalho de excelência, mas também construiu grandes amizades, grandes amigos. Tem uma relação muito forte com o município de Nova Mutum. Então, a segurança aqui está em boas mãos, muito bem conduzida durante todo esse período. Então, agradecemos ao Coronel e também desejamos sucesso e boa sorte nesse novo desafio no governo do Estado. E tenho certeza que contribuirá muito com o Estado de Mato Grosso em si, não só com o município de Nova Mutum, mas com todo o Estado. E também desejar boas-vindas ao Coronel Lara, que comandará aqui toda a regional. E tenho certeza também que fará um excelente trabalho, uma pessoa também que tem um longo tempo dedicado à sua vida, à corporação militar. E tenho certeza que também desempenhará um grande trabalho. E o município, claro, vai sempre estar de mãos dadas com a polícia militar, para a gente sempre manter um nível elevado de segurança para os nossos munícipes. O presidente da Câmara também esteve na solenidade de troca de comando e destaca que a parceria continua. O Coronel Fernando sempre foi um grande parceiro, tanto da administração, da gestão da Prefeitura, quanto da Câmara Municipal. E nós sentimos a saída dele. Mas estamos recebendo com muita alegria a chegada do Coronel Lara, que vai assumir aqui o comando regional. Nós, da parte nossa, nós queremos continuar como sempre fomos. O Poder Legislativo sempre foi um grande parceiro da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, de todas as instituições de segurança do nosso município. E nós queremos e vamos continuar com essa grande parceria para o bem da nossa cidade e da nossa sociedade.